Representando a primeira região tradicionalista da cidade de Glorinha Vem com sede de ganhar o festival, CTG Sentinela do Rio Grande, vamo lá Mirim E vamo embora Sentinela Todo mundo é animado quando a família se ama Muita risada e alegria, pois é uma festa italiana E se prepara a família para as todas de ontem A nova sovelina casada com o verão O homem de sede é único pra combinar a festança Com fome de cantorismo, muito vinho e muita dança Pega a galinha e o porco, pega a fruta no pomar Faz o queijo, muito queijo, esse não pode faltar Aproveita e vai na tia, e na tença não me presa Os canilotes não deixam E trazendo arroz um beijo Todo mundo é animado quando a família se ama Muita risada e alegria, pois é uma festa italiana Todo mundo é animado quando a família se ama Muita risada e alegria, pois é uma festa italiana Muita risada e alegria, pois é uma festa italiana E trazendo arroz um beijo Por queijo, muito queijo, muito queijo Muita risada e alegria, pois é uma festa italiana E por queijo, muito queijo, muito queijo Busca ali, cuidado pra não quebrar Tem cuidado pra não cair Pega um tempo e vai de novo Falta o pene pro vizinho Vai com o carnetão Dá aquele pau nesse carrinho Lá vem o mar conhecendo o morro da vossa velhinha Mais amargo, velho Dá aquele pau nesse carrinho Dá aquele pau, dá aquele pau Todo mundo é animal Quando a família se ama Muita reiça da alegria Pois é uma festa italiana Todo mundo é animal Quando a família se ama Muita reiça da alegria Pois é uma festa italiana Muita reiça da alegria Pois é uma festa italiana Sentinela 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 Para trazer toda a essência A simplicidade A simplicidade E a alegria Das festas italianas Da nossa terra E numa boa festa italiana Não falta alegria Não falta alegria A comida especial da nona E claro Um pouco de confusão Sempre tem Muita reiça da alegria E nessa festa italiana Tinta é um Uma festa italiana Tinta é um Tinta é um Tinta é um Tinta é um Vão as danças tradicionais do nosso Rio Grande do Sul Vão a responsabilidade técnica e coreográfica De Bruna Pereira e Tiago Colombo Senhoras e senhores, com vocês A Invernada Mirim no CTG Sentinela no Rio Grande Música Eu vim pra contar a história De um dado que já morreu Passando muito trabalho Por esse mundo de Deus Anda roda, tatu, é meu fortinha No meio, tatu, é teu Anda roda, tatu, é meu fortinha No meio, tatu, é teu Oh, tatu, é bicho, mas Nunca morro, nunca, ninguém Só tem, manda, tatu Na perninha, velho Anda roda, tatu Anda roda, roça, não só sanita Na perna grossa Anda roda, tatu Da roda, roça, não só sanita Na perna grossa O tatu pra fazer festa Nem precisa que lhe mande Ainda mais se for no baile Do sentinela do Rio Grande A perna grossa O tatu subiu a serra Confirmado é nosso Sentinela do Rio Grande Sentinela Música E vai seguindo a festança da italiana da moça Opa! E vai seguindo a festança da italiana da moça E vai seguindo a festança da italiana da moça Música 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 E tá bonito, meu gato! Música E vamos subir! Música E o sapatinho bonito! Música Sobe, 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 família sentineira! Música Aí que eu me refiro! Música Sapatinho e sarandê aí! Música 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 É posteira! Música É sentineira! 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 Música E eu quero ver mais dança bonita nessa festança, meu compadre velho! Música Música E eu quero ver mais dança! Tchau! Música E nós vamos dançar! Tchau! Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL